Uma frase do Warren Buffet que diz Você só descobre que estava nadando pelado quando a maré abaixa O que é que eu quero dizer com isso? O que é que o Warren Buffet quis dizer com isso? Não interessa qual é o seu projeto, não importa qual é o tamanho da sua empresa Vão haver momentos em que a maré vai estar alta e vão haver momentos em que a maré vai estar baixa E é aí que você descobre quem estava preparado para esse momento Mas eu quero contar para você porque o que eu aprendi com essa história Me permitiu hoje construir um negócio milionário na internet Em 2011 eu quase fali o meu negócio Tem pessoas aqui que sabem muito bem o que aconteceu com o mercado em 2011 Eu conheço pessoas que trabalhavam com a internet em 2011 E eram reis na internet Se achavam deuses na internet Hoje você não vê falar do nome deles mais Porque estavam nadando pelado Isso aqui é importante A primeira coisa que eu descobri na internet O jogo, as regras do jogo mudam muito rápido As regras do jogo mudam a todo momento Significa que o jogo que você está jogando agora O jogo que você está jogando agora Você pode acordar amanhã de manhã e as regras serem completamente diferentes E você está fora Cartão vermelho Some, você não faz parte mais disso aqui Se você não estiver atento e preparado para isso aqui Você não vai sobreviver A tempestade Você não vai estar de pé Quando a onda vier Fragilidade Fragilidade Hoje Nós temos um negócio muito mais sólido Porque quando você diversifica Você deixa o negócio mais sólido Imagina você sentado num banquinho de uma perna só Imagina a queda disso Agora você tem quatro Você tem cinco Você tem seis pernas Pode quebrar uma Você tem tempo de ir lá e colocar no lugar de novo Você pode estar começando hoje Você pode começar o seu negócio quando você sair daqui Ou você pode estar hoje faturando um milhão de reais por mês Existe oportunidade escondida na crise E lá também é possível crescer Só que para isso você tem que ter planejamento Tem que ter objetivo Tem que tratar o seu negócio de forma séria Outro 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 Outro